Música Na sessão desta quarta-feira foi analisado o projeto da deputada Zaydan que cria mecanismos de defesa para os consumidores na internet Segundo o texto, os sites de compras online devem passar a exibir nos anúncios um e-mail que funcione como saque para sanar dúvidas e atender os consumidores que se sentirem lesados ou que forem vítimas de fraude A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador Os parlamentares também votaram o projeto do Poder Judiciário para transformar cargos de juiz de direito regional em cargos de desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio O projeto prevê a criação de 20 novos cargos de desembargador por meio da transformação de 21 cargos atualmente vagos de juiz de direito sendo um cargo em comissão de secretário de juiz De acordo com o TJ, essa transformação vai fortalecer o sistema judiciário com base no aumento da demanda na segunda instância e ao intenso desequilíbrio na distribuição de processos Também fica destacado que a proposta não trará prejuízos à prestação jurisdicional da primeira instância já que a transformação atinge apenas cargos vagos O projeto foi aprovado E o Rio pode ganhar um programa estadual para a aquisição de alimentos da agricultura familiar e pequenos produtores com o objetivo de melhorar a renda dos agricultores familiares e abastecer restaurantes e cozinhas comunitárias De acordo com o texto, o programa deve seguir as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social em vigor como forma de enfrentamento à insegurança alimentar O texto prevê ainda o monitoramento dos fluxos e preços dos itens que integram a cesta básica e a doação de alimentos para famílias mais pobres A proposta da deputada Renata Souza foi aprovada em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei E pode ser autorizada a realização de feiras abertas ao público nos espaços escolares com o objetivo de promover a conscientização e a inclusão da comunidade surda A proposta apresentada pela deputada Dani Monteiro prevê que as feiras ocorram durante o mês de setembro quando é comemorado o Dia Nacional do Surdo e devem ter na programação oficinas de libras palestras com a participação de intérpretes, professores e voluntários que promovam a inclusão de pessoas surdas nos mais diversos ambientes O texto aprovado segue para a análise do governador Esse projeto é oriundo da 13ª edição do Parlamento Juvenil da estudante Yasmin de Campos e ele fala sobre a inclusão da comunidade surda dentro do ambiente escolar No Rio de Janeiro são pelo menos 5% de pessoas da população que fazem parte dessa comunidade É um número muitas vezes minoritário frente a outros grupos mais um número expressivo e que precisa também ter o espaço do ambiente escolar o direito à educação pública garantido Outra proposta em discussão cria a política estadual de valorização da vida em casas de abrigo, casas de passagem e centros de acolhimento do Estado O objetivo é fortalecer a autoestima e solidificar valores que sustentam o desenvolvimento psicossocial dos usuários Para isso é necessário oferecer treinamentos especializados para as equipes de acompanhamento proporcionar estratégias preventivas para solucionar conflitos e situações de risco além de fornecer indicadores e informações a respeito de suicídio, automutilação e depressão O projeto do deputado Samuel Malafaia recebeu três emendas e retorna às comissões Também foi discutido o projeto do deputado Rodrigo Amorim que altera a lei que torna obrigatória a prioridade no atendimento aos veículos que transportam medicamentos e insumos hospitalares e também às empresas de transporte de valores nas operações de barreira fiscal no Estado do Rio Segundo o novo texto, para as empresas que transportam bens de alto valor agregado o documento fiscal exigido será somente a guia de transporte de valores também conhecida como GVT Segundo o parlamentar, essa medida tem o objetivo de dar segurança jurídica às empresas e de uniformizar a documentação exigida nas operações de barreira fiscal do Estado A proposta aprovada segue para a análise do governador A lei que criou o programa Condomínio Seguro que garante treinamento aos profissionais de limpeza, síndicos e porteiros para casos de acidentes e ocorrências de segurança patrimonial pode passar a contar com orientações para prevenção de incêndios Essas orientações deverão ser passadas pelo corpo de bombeiros e também pela polícia militar, aos funcionários e também aos moradores Esse projeto do deputado Carlos Macedo recebeu três emendas e retorna para a análise das comissões A deputada Marta Rocha quer autorizar o governo do Estado a reconhecer o estágio experimental dos servidores públicos do Rio como tempo de serviço para ser computado na aposentadoria O texto aprovado segue para a análise do governador Houve um momento em que o Estado autorizava o ingresso de pessoas para exercer uma função em estágio experimental E essas pessoas tiveram a contribuição previdenciária debitada e posteriormente isso deixou de acontecer Agora, o fato de você deixar de permitir não quer dizer que você não permita que aquelas pessoas que exerceram aquela função no momento que ainda era autorizado possam contar para o tempo de serviço Então o que a gente está pedindo é uma coisa muito simples é a contagem de tempo de serviço desse período de estágio experimental para fins previdenciários E os deputados Luiz Paulo, Andrezinho Siciliano e Índio Armelal querem criar regras para garantir a proteção da saúde dos consumidores em shows, festivais e outros eventos de grande porte no Estado Entre as obrigações das empresas está a garantia de acesso de garrafas lacradas e transparentes de água para consumo próprio oferta de locais com água potável para hidratação gratuita do público e acesso facilitado aos pontos de venda de comida e bebida A matéria também determina que os eventos devem garantir acessibilidade a esses locais A matéria foi aprovada e segue para a segunda discussão As mudanças climáticas elas são irreversíveis segundo os cientistas Hoje e amanhã a temperatura no Rio de Janeiro estará oscilando entre 38 e 39 graus Estamos na primavera E a umidade relativa do ar que é muito mais séria na parte da manhã estava em 25% baixíssima Se descer mais uns 10 graus vira umidade relativa do ar de deserto Quando eu falo deserto falo, por exemplo, Saara Ora, diante disso o mínimo que pode ter nesses shows é água gratuita para todos de qualidade E além disso a permissão que todos possam entrar com as suas garrafinhas, plásticas com água Independente de ter bar ou não vendendo Porque isso é uma necessidade de saúde pública Música 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 Música